... E aí... 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 Olá, rapaziada. Eu sou Pouquinho. Estou começando mais um vídeo para vocês hoje. Nem sei o que eu falo nesse vídeo, Marcos. Estou com medo. esse vídeo é nada mais nada menos do que o famoso cupim de ferro andando no meu carro mano eu vou falar para você eu tô com medo hein eu eu que você se bater não é meu carro tá ligado e tá seca agora eu tenho fé em Deus que não vai precisar não como que confia ele tá ali aí tá nem aí tá no máximo peraí de uma caixa que eu tenho que vai vamos ver Acho que não vai Tá curto, hein? Nossa, tem que enfrente o pé direito Nossa, é gostoso, hein? É diferente, não é? Diferente Ele é mais curtinho Você sente que ele fica mais lindo Vou tentar fazer um zerinho primeiro Eu vejo que não é pegar um carro, nós podemos chegar metendo um louco, né, mano? Você tem que fazer um zerinho pra você ver aonde que vai, né? É Top, mano Diferente? Diferente, gostoso Você segue uma direita, né? Você segue uma direita, né? Agora não sei se eu vou botar em terceira Nossa, é estranho, tem esse volante mesmo? Tem Vamos lá, bem? Vamos lá atrás Vamos curar bem ou não? Vamos curar bem ou não? Vamos lá, mano Vamos lá, hein? Ele tá muito grip Tá muito grip? É Cara, é massa, hein? É, hein? Ah, é o freio que você viu Coisa que ele tá aí, eu não acredito, né? Cara, que louco Passa aí Ele escava fácil, escava? Escava, é Ah, é o freio que eu vou botar em terceiro Ah, é o freio que eu vou botar em terceiro Ah, é o freio que eu vou botar em terceiro Ah, é o freio que eu vou botar em terceiro Não vai? Não vai? Não vai embalar, será que? Ah, não sei Faltou um preenção Faltou um preenção Faltou um preenção Top aí, mano Gostou? Tem uma temperatura E olha Céu Céu Cadê? Céu 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 Tá esfriado Cara, ele... Se tira a turbina dele, ele enche de baixo É a original, a turbina é a original Cara, muito bom, mano Isso também é ruim É ruim que você não tem sensacional, né? É, mas a alta você não tem força, mas não tá Isso aqui é uma liberagem Mas legal, hein, mano? Cara, um ano e meio, gente Freio de mão Esse lugar, esquece É ruim o lugar É louco Vai se ligar aqui também pra ficar ruim, né, mano? É fininho, não tem tanta opção É É que mais pra frente pra gente mostrar É, acho que é aqui mesmo, né? Eu estudei por muito tempo o lugar e... Cada lugar é muito apertado É, vamos lá então, né? É, vamos lá e ele vai funcionar Cara, mas legal, mano Cara do céu A turbina enchendo 110 3 Massa, hein? Diferente É, mano Cara, cara de frente Pô, mano Você tava com medo de fazer a empadinha ali, né? Tava, tava com medo Mas você viu, fazer mais uma só pra você... Agora, você vai lá Deixa Tá batendo a mureta, irmão É pra levar, acho que eu quebrei o banco só Dá lá, dá lá Uou Dá uma armarada, hein? Vou ventilar, tá? Você tem que vir abrindo pra você ganhar espaço, tá ligado? Nossa, vem aqui Não mede de quebrar e pegar as mãos Vem, abre aqui Abre aqui Abre aqui Você viu o banco? O banco O banco saiu do lugar Vai que... Vai que fez, né? Vai que fez, né? Tá bom O que aconteceu? Acabou Piada Você tem que botar isso na tua vida Eu... Pum Pum Pum, piada Mas você entendeu? Entendi Mas não dá pra você fazer, fica isso aqui, ó Dá, não, né? Vamos lá, vamos montar e bora Escapou para a puta ali, no banco, ó É, só foi para a sua Já era Já era Nossa, olha aqui, doido Olha lá Olha lá, piada Caralho, miado Você tá gravado, miado? É Será que eu parlo um pouquinho, velho? Olha lá, miado É eu que tô fazendo Tem que mandar gravar de carro, né? Olha lá, miado Que estranho, miado Mano, não tem Tipo assim Ele fica assim Não tem como eu montar ele Nossa, soltado Nossa, selenado Vai perigoso isso aí, ou não? Não tem É, ti É, ti É Eu tenho que fingir assim, né? Vamos lá, mano Chega, vamos guardar Vem aí Em relação ao carro Ah, ou não Vem cá, ou não Meu feedback ali Feedback agora, do que que você achou do carro? Cara, eu acho que precisa de um para-boot novo Do banco, né? Cara, assim Eu acho que tá a receita perfeita pra brincar Eu acho que você não deve trocar a turbina Porque a gente tá falando de Londrina Se eu for andar na Speedway, ou sei lá Tira esse carro, acho que ele vai dar uma... Vai dar peidada Vai dar uma... Cara, mas... Registro Rua, pra andar na rua É Ficou legal Mais um turbinão ali, viado O turbinão, ele ia sair do chão, né? É que eu acho que o Z tá sem pneu Só não deixava você dar um rolê pra você sentir o que é um turbinão, mano É um turbinão, né? E é o mesmo motor, né? É a mesma configuração Mesma configuração Mas isso aí É Bom, que parece bem pessoal Obrigado, valeu Foi um projeto que eu... Eu tive o prazer de ver o carro desde a lata até agora Beleza E andando bem máscido Legal, né? Na hora que eu arrumar o banco Eu vou deixar o único 24 horas com você pra você fazer um dano Tem que quebrar os dois bancos daí Deus não quer Mas eu vou falar, mano E é massa, rapazé É que ele é um carro que o Rubokinha realmente anda, né? Eu é, eu ando na rua Desde a gente sai de madrugada Ele sai, mano, eu vou dar um rolê Dar um rolê Aí ele volta assombrado, né? Eu volto tremendo, não sei o porquê Mas é isso aí Obrigadão, mais uma vez É nóis Molecada Se você gostou do vídeo Deixa um likezão, vai Ajuda eu É nóis Tamo junto Valeu, falou Fui Tchau Tchau Tchau